Tandes hoje em São Paulo teve uma vitória tranquila do campeão do primeiro turno, Santos 3 a 0 na portuguesa de Desportes. Nelson recebeu de Batata e botou na área. Rubens Feijão de cabeça fez um bonito gol, Santos 1. Batata lançou o artilheiro Claudinho que driblou o goleiro e foi derrubado dentro da área. Pênalti. João Paulo cobrou com categoria, Santos 2. E foi novamente Nilton Batata quem começou a jogada de mais um gol. Pegou a bola no meio campo, avançou para a área e dentro dela sofreu pênalti. João Paulo foi de novo para a cobrança e repetiu exatamente a primeira batida.